E nós estamos também aqui com o vereador Caia da Saúde Caia, como nós estamos todos vacinados e foi exigido o comprovão de vacinação para a gente estar aqui hoje dá para tirar a máscara só para falar fica melhor a dicção Vereador, quais são as expectativas para esse segundo ano dessa legislatura na Câmara de Vereadores? Chapa meu amigo e irmão a expectativa é grande e é boa segundo ano, tenho certeza, mais projeto para que a gente traga para a nossa cidade de Itabuna que vem favorecer a nossa população com a abertura de mais alguns trabalhos empresas que estão vindo para Itabuna para gerar o emprego isso é de grande importância para a nossa cidade para o governo é desenvolver a nossa Itabuna é trazer a nossa Itabuna de volta para o topo e Itabuna sempre teve no topo então a expectativa é boa estamos retornando hoje aqui retornando hoje tiremos aí 30 dias e licença aí mas tivemos que voltar de vídeo a chuva de vídeo a chuva é forte aqui em Itabuna mas tenho certeza que o que a gente vai fazer no ano 2022 pela população de Itabuna a população pode aguardar tem muita coisa boa aí junto com o executivo nosso prefeito Augusto Castro e com toda a equipe de vereador aqui que está bom para trabalhar pela população Caio, o que você achou da atuação vamos tocar aqui agora em outro assunto a atuação da Secretaria de Assistência Social durante esse problema que teve em Itabuna que foi essa enchente rapaz, a Secretaria de Ação Social foi a que se envolveu junto com toda a equipe com toda a Andrea Castro tem uma preocupação com a população de Itabuna principalmente a população mais carente que está lá no final no final da cidade e foi isso que ela fez foi levando o aconchego aquelas famílias que precisavam então para mim a Secretaria Doutora Andrea Castro ela está de parabéns e a nota que eu dou ela eu dou nota 10 porque é o que eu escuto dentro da cidade é o que ela vem fazendo pela população olhando pelas pessoas que precisa de ser olhada e é isso que ela continua fazendo e tenho certeza vai continuar fazendo porque está dentro do coração dela é isso aí são as palavras do vereador é isso aí gente como eu estava dizendo são as palavras do vereador Caiá da Saúde aqui do Teatro Municipal Candiadora em sessão especial da Câmara para o blog na Chapa Quente e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?